Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne e é o seguinte, vamos direto para as notícias que tem muita coisa aqui, vamos para a notícia! Essa semana um streamer recebeu um donate, um donativo para lá de curioso, não sei se chama curioso ou para lá de, sei lá, foi um donate delicioso, porque olha só, mas primeiro eu vou contar a história do streamer, tá? O streamer tem 18 anos, o nome dele é Leonardo, ele mora em Santa Catarina, ele perdeu o pai aos dois meses de idade, mas descobriu que o pai realmente tinha morrido com 5 anos, a partir daí ele começou a entrar em depressão, tomava remédio, então aos 13 anos ele ganhou um irmão, mas o irmão nasceu com um problema nas válvulas do coração, além de esquizofrenia. Então, na verdade, ao invés dele brincar, dele se divertir com uma criança normal, o Leonardo teve que trabalhar, trabalhava em dois restaurantes, uma pizzaria, ele dormia 4 horas por dia, ele ia para o colégio, mas não tinha como ele se... Estava muito com as pessoas, né? Trabalhando tanto desse jeito para ajudar na família, para ajudar em casa, então ele resolveu então fazer um streamer, fazer stream para poder não só investir um pouco no que ele gostaria de fazer, para ajudar em casa também, através do stream, ele aos pouquinhos foi mandando computador peça por peça, peça por peça. Ele foi influenciado também pelo Gaules, pela história do Gaules, também é uma história bem sinistra, eu já ouvi e, cara, sinistro mesmo. E só que, o que aconteceu? Ele começou a investir o tempo dele em fazer as lives porque ele estava batalhando contra a depressão, contra o suicídio e também para ajudar a pagar os remédios e as cirurgias que o irmão dele precisa fazer. Ele começou uma meta de 30 mil em um ano e ele conseguiu bater, só que aí ele resolveu fazer uma live de 50 horas sem dormir, diretão. E foi aí que tudo aconteceu. Eu não vou deixar o vídeo dele aqui, mas vocês podem ir lá no meu Twitter, eu vou deixar o link aqui embaixo também no Twitter que mostra ele. E ele simplesmente recebeu um donate de nada mais, nada menos do que 900 mil reais. É isso mesmo, galera. Ele recebeu um donate de 900 mil reais. É porque o donate veio da Europa, acho que não sei se foi um português, acho que foi um português que mandou para ele, ou um brasileiro até mesmo. O cara não quis se identificar, era anônimo o donativo dele. Não sei se foi estornado, mas até então acho que não. E o cara mandou 147 mil euros. 147 mil euros. Se você converter para o euro atual, é quase 6, isso dá mais ou menos 900 mil reais. Parabéns ao Leonardo, ao esforço dele, espero que ele continue não só fazendo streaming que ele tanto gosta, como também ajude para salvar a vida do irmão dele e também tire ele da depressão. Apesar que o dinheiro não ajuda muito nesses casos, ele precisa achar a motivação interna, para ele poder sair da depressão, mas espero que fazer a stream tire ele da depressão. Eu já vi muitos streamers que começaram a fazer stream por causa da depressão. O Gaules é um, o Pai também joga também, começou por causa da depressão. Tem várias histórias, é o que eu só lembro agora desses dois. E se você conhece outro streamer que começou também a fazer stream por causa da depressão, deixa aqui embaixo no comentário, que depois eu faço um vídeo também contando a história dele. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreveu no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Falou? Agradeço ao Jair, estamos juntos, até o próximo vídeo. Se inscreve, valeu, fui! Se inscreve, valeu, fui!